Fala seus loucos, e aí cara? Fim de semana, né? Tem data boa e data ruim para a gente falar. Sábado agora teve o Lucky Day lá no Lucky Friends, um evento espetacular que a gente foi para lá comemorar, um evento show que a galera da Sorocaba Harley Davidson, junto com o Lucky Friends, o Lucky Day já tem sempre, né? Já é um evento anual, e agora fizeram essa junto com a Sorocaba Harley Davidson para comemorar os 120 anos da Harley, e a gente foi lá, cara. Que evento massa. Se liga aí, seus loucos, estamos aqui no Lucky Day, cara. Aí olha quem veio. O Junão está na área, cara. Viemos aqui, hoje, fazer essa festa, né, João? 120 anos de HD, né, cara? Ô, Raulzito, o mundo não é mais o mesmo, vou te mostrar porquê. Olha aí, velho. Tamo junto. Caraca, eu sei que se você tem a camiseta, você foi buscar lá. Vamos lá. Lá, compramos direto com ele lá. Tamo de bola. Viu, mas você gosta do Raulzito? Raulzito, gente boa, viu? Muito bacana. Ah, fala a verdade, velho. Não, Raulzito, tamo de bola. Pração, Raulzito. Você acha que ele gosta do Raulzito? Não tem como não gostar do Raulzito. Ah, meu Deus. É, a pan-red é moca. Meu dono. Ei! Esse doido vem de barra bonita, velho. Tá aqui, ó. Los Conde, siga Los Conde. Aí, ó, e vem com a família toda, aí, velho. Todo mundo aqui, ó. Siga Los Conde! Fil, mas fala pra mim, com que moto que ele veio? Ele vai querer matar esse, eu falar que ele veio de bebida. Ó, Flávio, Junão, o cara aqui, ó, tem Harley Davidson. Veio do quê? Veio do quê? BMW. Isso é mentira. Olha a camiseta dele, rapaz. É, velho. Olha aí, ó. É Harley. O que é isso? Ô, Junão, você acha que ele veio de BMW? Junão, acha que sim. Ele acha que sim, velho. Já era. Caiu a casa dele, velho. Ravel, quando nós saímos de Barra Bonita, combinamos encontrar ali no posto, tal, onde é tradicional da nossa cidade, né? Descemos da Harley, quando eu olho, procurando a Harley, eu não acredito que o Marquinhos veio de Harley, que é vindo de bebida. Aí teve a justificativa, né? Qual que foi? O problema é que eu tava sem mala pra por na Harley. Ah, não. Tá, entendi. Não, tá perdoado. E eu também ia ter uma 883. Não, não, não sei o que, eu não devolvava o carro. Ah, meu Deus. É melhor que ele venha de BMW do que a gente vir sozinho. Ô, velho, não é a moto, é a mente, pô. Exato. É isso aí, caraca. Junto, siga nos pontos. Aê, pô. Então, se liga nisso aqui, ó. Esse trampo de pintura, velho. E ali em alto relevo. Ó. Você faria, não, sua moto? Faria, se fosse preto. Se fosse preto. É caro. Não. Não, pelo trabalho, não. Não, é o trampo do caramba, né, velho? É ótimo. Porra, dá uma hora, velho. Eu gosto de preto. Eu também, eu também. Olha aí, velho. Olha o trampo, velho. Caraca. Tem os engravedos aqui. Pera aí que eu vou mostrar a moto. Olha aí, ó. Pintura em relevo. Toda feita aqui. Olha os detalhes, cara. Olha os detalhes, velho. Não sei se dá pra ver. Mano, muito louco, velho. Ó. E os engravedos, né? Engravedos louco, velho. Se liga. O trampo de engravedos. E o trampo da pintura. E tudo esse louco que faz, velho. Caraca. Escapes aqui, ó. A Customer Face. Para o pessoal da Conta Cultura. Se liga. Escape exclusivo. Para a galera do Conta Cultura. Para participar do Drag Race. Então, são design exclusivo. Visando potência, cara. Visando potência, né? É, essa é a ideia. Vamos ver os números do dinamômetro que mostra. Dá um tchau pra tua mãe. Ô, mãe. Eu tô aqui, ó. No YouTube, mano. Um beijo. O moleque venceu. Eu não consegui mostrar direito, mas vocês vão ver em muito lugar aí. Como é que foi esse rolê do Lucky Day, comemorando 120 anos da Harley Davidson. E também a festa da Lucky Friends. Mais uma festa aí. Parabéns, Flavinha. A galera, toda a equipe aí da Lucky Friends. Evento sensacional. Cara, muito foda. É muito legal você ver a galera curtindo no público ambiente de paz. Familiar, com uma boa mesmo. Valeu, é. Mais um evento de show aí. Valeu, seus homens. Você vai vir o ano que vem? Cara, esse ano ainda, né? Tem rodeio 12 de outubro. Se você não vier, você vai perder. Vem aqui no rodeio oficial outubro. É isso aí. Olha atrás de você. Ah, Mariana... Porra, que susto, cara. Não, Mariana tava dançando. A gente tá no Ronaldinho. A gente tá na minha rama. Crucou, hein? Vai ter que vir. Vamos ter que vir, né? Vamos ter que vir. Até o Fabinho vem. Fiquei perdido. Você vem o rodeio. Com certeza. Vamos ter de novo Los Condes. Los Condes na área, porra. Não, velho. Nós não estamos na boate, não, né, Junão? Não estamos. Mas estamos terminando o rolê por aqui. Parado na estrada. Furou o pneu da Kombi. Estrada. Olha lá. Nosso brother da concessionária já tá aí. E agora a gente só tá esperando pra terminar, né, Junão? Chegar o resgate agora. Beleza? Terminando, hein? Gente, tem que terminar. Fome. Falou aí, seus loucos. Cara, não sei se vocês estão sabendo, mas o Gouveia, o Rafa Gouveia, do Bikers Clubhouse, saiu com a moto dele lá de Curitiba e agora tá em Milwaukee. Ele chegou em Milwaukee, de moto, e toda uma aventura que ele tá fazendo. E dá uma olhada no Instagram dele, cara, que vocês vão ver todo o roteiro que ele fez. E hoje ele visitou o museu lá de Milwaukee, tá lá no Instagram dele. Ele fez uma live lá. Cara, segue lá, Bikers Clubhouse, Gouveia 76. Pô, cara, vale a pena seguir. Vale a pena tá junto do Gouveia porque ele tá fazendo um rolê. Não é rolê, é rolê raiz mesmo, cara. Acampando onde dá, parando onde dá. A Pri, esposa dele, foi encontrar com ele lá agora e eles estão rodando. Vão pra Sturges agora. Cara, um rolêzão massa. Então, vale a pena. Chega aí, vai lá, viu? Gouveia 76 no Instagram, o Bikers Clubhouse e a Pri Permar também no Instagram. Eles só estão no Instagram. Vale a pena seguir, cara. Esse cara é guerreiro, gente boa pra caramba. Segue o cara aí. Você sabe que o mundo é feito de alegria e tristeza, né? A gente tava celebrando aí a festa Lucky Day, celebrando os 120 anos da Harley. E hoje, domingão, a gente acorda com uma notícia que me entristeceu bastante. A gente entristeceu muito a cena do motociclismo, principalmente da região de Campinas, que foi a partida do Del Rio. Del Rio, cara. Mecânico lá da Bros Bikers. 66 anos. Cara, gente boa. Cascudão. Sabe aquele mecânico old school, velho? Começou lá nas motos dois tempos. Trabalhou com motos dois tempos. Depois foi pra quatro tempos. Moto quatro cilindro. BMW. Ducati. Cara, o que você pode imaginar de moto Java. Ele sabe mexer. Sabe mexer. Mecânico. Mecânico brabo. Infelizmente, ele acabou deixando a gente hoje aqui. E é uma coisa que eu não gosto de falar muito. Porque, apesar de tudo, a morte, né? A passagem nossa daqui pra sei lá pra onde. É uma coisa que não me toca. Me pega pesado. E principalmente quando é uma pessoa assim que a gente tinha o maior preço. Cara brabão, sabe? Cara do bem. Cascudão. Boca suja. Mal humorado. Mas um cara que... Puta, autêntico. De verdade. Aquele cara que não vai passar pano. Não vai te tratar de uma maneira mentirosa. E... Pô, um cara legal pra caramba o Del Rio. Ele que... Quando eu tava na Bros Bikers. É ele, o Fabinho. E os caras que mexiam na minha moto. O Del Rio sempre mexendo. Sempre zoando. Sempre falando. E eu lá no cangote dele. Enchendo o saco dele e tudo. E hoje Deus resolveu que precisava de um mecânico. Lá no céu. E o Del Rio deixou a gente, cara. Mas tá lá. Fica aqui meu salve da galera toda, cara. Meus sentimentos, pessoal. Fabinho, Thales, família da Bros Bikers. E... Cara, Bel Rio. Velho, velho. É... Que o homem lá em cima te receba. De braço aberto. E que... Você tem a... Sossego agora dos caras chatos igual eu que ficava no teu cangote ali. Enquanto você tava mexendo na minha moto. E velho... Porra, cara. Senti saudade de você, velho. Velho mal-humorado. Casca grossa. Filho lá da mãe. Senti saudade de você, velho. Esse velho sem educação vai dar um talento na minha moto aí. Nós vamos contar já já o que nós vamos fazer, né? Não, 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 não. Não, 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 não.